Oi meninas, tudo bom? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar o que eu vou levar na minha mala de viagem Eu vou viajar hoje, pra vocês que estão assistindo na terça-feira Eu vou viajar hoje e eu vou mostrar o que eu levo na minha mala Principalmente em viagem de avião, assim, o que eu vou levar, quanta coisa eu vou levar, como eu organizo Quais são minhas malas, essas coisas Já fiz um vídeo de como organizar a mala, eu não queria fazer um vídeo novamente de como organizar a mala Mas mostrando, assim, por cima e dando dicas, como eu separo meus looks O que eu levo, que máquina eu levo, essas coisas Então eu volto dia 3 e essa semana vai... Ai, desculpa pelo cara que tá batendo aqui em cima Essa semana vão ter posts e vídeos normal no blog Se inscrevam lá no canal Nina Vlog, que é meu outro canal, não sei se vocês conhecem É outro canal que eu tenho aqui no YouTube, que eu posto mais vídeos de vlog Então eu vou filmar bastante na viagem E se vocês quiserem acompanhar, se inscrevam lá no canal, eu deixo um link aqui embaixo E continuem assistindo Então essas são minhas malas Elas são da Sansonite, eu não sei o modelo, mas elas são roxinhas Eu tenho elas faz um tempinho já E elas são muito boas E aqui tá minha mala grande, aqui tá minha mala de mão Vou mostrar minha mala de mão primeiro Como eu viajar de avião, tenho que pensar em algumas coisas Pode levar uma mala de mão desse tamanho até 5kg, se eu não me engano E não pode levar muito líquido, não pode levar mais de 100ml Então, essa é minha mala de mão E eu vou mostrar o que eu levo aqui dentro Aqui eu já separei a roupa que eu vou no avião, eu gosto sempre de dar uma leg, uma coisa bem confortável E aqui dentro eu separei, nessa bolsinha eu coloco meus passaportes, coisas importantes assim E nessa bolsinha eu coloco dinheiro É tipo como se fosse uma pochete Que acho que minha mãe fez Eu não sei se tem pra vender em algum lugar Eu acho que eu vi uma vez na revistinha da Avon Mas é uma pochetezinha que você coloca na cintura E coloca pra dentro da roupa Que aí você leva o seu dinheiro Então, está aqui E aqui dentro eu estou levando minha carteira normal E um caderninho com uma caneta Que é o caderninho do blog E lembrem-se de levar uma caneta sempre Aí aqui está minha bolsinha de maquiagem Eu vou mostrar rapidinho o que tem pra dentro pra vocês Essa bolsinha, se eu não me engano, é da Bare Minerals É da Bare Minerals E aí ela é assim Não, é da Bare Essentials Mentira Não, é da Bare Minerals Eu sempre confundo as duas Aí aqui dá pra pôr os pincéis Estou levando esses pincéis de viagem, mais basiquinho Aqui tem duas bolsinhas Eu separei por coisas de pele E por coisas de olhos E aqui eu estou levando minha Naked Meu kitzinho da Dermacolor de corretivo E aqui tem coisa tipo blush, pó, base E aqui tem esse perfume Rolon, batom, hidratante, rímel Coisas mais básicas assim Que eu vou me maquiar no avião Então, essa bolsinha aqui Aí aqui eu estou levando um lencinho Essa bolsinha eu coloquei fios Tipo carregador de celular Carregador de câmera Fone de ouvido E alguns remédios básicos Aí aqui eu tenho minha câmera Eu vou levar minha câmera Minha Canon T3i Só com essa lente Que eu vou comprar uma lente Espero comprar uma lente lá Não estou levando minha filmadora E aqui eu vou levar meu Note Eu ainda vou usar meu Note Por isso que eu ainda não coloquei na mala Mas eu vou levar meu Notebook Óculos de sol A minha bolsa que eu vou levar na viagem Que eu vou usar durante a viagem Vai ser essa pequenininha De pendurar Bem facinho Uma calcinha extra E um casacão aqui de frio Porque vai estar frio lá E então vou levar no avião Esse casacão se eu tiver com frio Talvez Então essa bolsinha aqui É como se fosse uma mala de mão Eu vou levar dentro dessa mala Porque se na volta eu precisar Trazer mais coisa Ou se eu for viajar lá por dentro do país Eu vou levar essa malinha Que é pequenininha aqui Também é da Sunsonite E aí vem a minha mala Que está lotada Aqui nesse canto daqui Eu coloco calcinha Meia Meia calça Essas coisas assim, ó Calcinha, sutiã Essas coisas clássicas Aí aqui vou mostrar como que eu separei Como eu organizei Bom, primeiro tem meu pijaminho aqui em cima E eu separei os looks Eu os separei assim já pronto E coloquei em saquinhos Porque assim fica mais fácil Para as mulheres que não querem pensar muito na roupa que usar Você já pensa antes Então, por exemplo Eu vou usar essa calça com essa blusa Então eu coloquei no saquinho Aí essa calça eu vou usar com duas blusas Um dia eu vou usar com uma Outro dia eu vou usar com outra Então eu coloquei as mesmas no saquinho Então eu separei todos os looks assim, ó Aí eu deixei tudo bonitinho Organizadinho Não sei se estou levando roupa demais Mas enfim E aí essa blusa eu não pensei num look nenhum Mas dá para usar com uma calça preta básica Aqui minha necessaire Eu estou levando duas Porque não coube em uma só Então eu separei assim Essa aqui Ela tem Coisa de cabelo Absorvente Só para garantir Cotonete Coisa de unha Estou levando um esmalte Uma cetona E um palitinho Desodorante mini Tudo que estiver mini Leva, gente Porque é mais fácil E aí tem coisas de cabelo Brusilha Coisas mini Spray e tal E aí shampoo Estou levando esses mini também Daí no ar Que vem no evento Aqui mais Spray de cabelo Grampo Essas coisas Então Tudo menorzinho assim Para não ocupar tanto espaço Está nessa necessaire aqui E daí nessa necessaire Eu coloquei coisas de pele Essa é da Nivea Vou até colocar essa coisa aqui dentro Tem creme para o corpo Que já está acabando Ele é um pouco grande Mas ele já está acabando E aí quando acabar Eu vou jogar fora Hidratante para o rosto Escova de dente Pasta de dente Perfume Rolon Fio dental Ah, uma dica legal Meus produtos de cuidado de pele São potes bem grandes Então o que eu fiz Eu peguei esses potinhos Pequenininhos aqui Esse potinho era de geleia Esse aqui era de creme mesmo Só dá uma lavadinha E daí bota os produtos dentro Então aqui tem esfoliante Que o pote era grandinho Aqui tem hidratante para o rosto Então essas coisas assim Fica mais fácil Fica menorzinho Então é basicamente isso Que tem aqui dentro Vou colocar a toalhinha de volta Aí nessa bolsinha aqui Eu estou levando mais maquiagem Que são coisas extras Então meu Fix Plus Minha Beauty Blender Um pincel de base Que eu não preciso usar Necessariamente no avião Outras cores de batom Outras duas cores de batom Outro blush Curvex Essas coisas assim Dernador em gel Que não é uma coisa mais dia a dia Então tá Aí aqui Eu estou levando minhas bijus Estou levando esses óculos aqui E aí eu coloquei meus anéis Nessa bolsinha E pulseira colar Nessa outra bolsinha aqui Cintos Que eu não sei nem se eu vou usar Então tá Deixa eu voltar aqui Mostra aqui Fica mais lindo de volta Aí aqui eu separei Umas blusinhas de frio Básicas Eu não coloquei Em nenhum look específico Mas eu vou usar Em praticamente todos os looks Que é blusinha de lã Assim Aqui embaixo tem minhas toalhas Desse lado aqui Tem casaco Então todos os casacos Eu também não separei Em looks específicos Então todos os meus casacos Estão aqui ó Esses são casacos Casaco de couro Que eu vou usar Em algum dos looks Tem uma toquinha Aqui Aqui tem meu pijama Aqui tem um chinelo Havaianas Que eu vou usar Tipo só dentro de casa Aqui tem leite condensado Nescau Porque eu vou levar E aqui nessa sacolinha Eu coloquei meus coisas De cabelo Tipo secador Aqui dentro tem Secador Chapinha Escova Escova redonda Babyliss Essas coisas assim Básicas Básicas Então vou colocar de volta E acho que é isso Ah meus sapatos Esqueci de mostrar os sapatos Coloquei meus sapatos Desse lado aqui ó Eu também coloquei Uns saquinhos Eu tô levando A bota que eu vou no pé No avião Essa botinha Um sneaker E outro sapato Que eu ainda não decidi Então eu vou levar Quatro sapatos Acho que tá bom Pra nove dias né Então eles ficaram aqui Então é isso Na minha mala Não sei se tô levando Muita coisa ou não Mas eu ainda posso Voltar com mais uma mala E é isso Espero que tenham gostado E até os próximos vídeos Tchau